A noite tá mesmo é preta. Nem é uma penada procurando consolo. Tá triste mesmo. Ai, que cansaço. E aí, Candinha? Cadê seu famoso jeito de atrair os fregueses, seus modos? Cadê, hein? Tem dias que é assim mesmo. A noite está muito fria. E nesse ofício, minha querida, a gente tem que aprender a ter paciência. E ir remando conforme a maré. Mas queira você, goste ou não, a nossa maré é beijar. Nós que vamos no mar dela. Ela fecha a chácara que acontece, o movimento fica assim, nada. Meninas! Cheguei! Mas, bicho, o que é que vai acontecendo, professor? Então, nós estamos tão bem compostos. Vim buscar consolo nos braços de você. Você chegou, sua alma penada. Eu estou pronta pra consolar o professor. Eu também. Mas eu tenho uma confissão pra fazer a vocês. Ai, o quê? Eu estou apaixonado. Que beleza! Não, por uma moça. Por uma moça mais linda que essa noite de luar. Mais formosa que o brilho das estrelas. Uma moça mais... Uma moça como... Como não existe no mundo outra moça igual. Arraial. Qual é o nome dela? Carminha. Oh, Carminha. A filha do seu juiz Costa Pinto? Ela mesmo, a cantinha. Acabou de chegar no Arraial. E sem se casar. Não é mentira pra um tal de risconde aí da corte? Ela sabe que você gosta dela? Não, não sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Só vocês é que sabem de alguma coisa. Eu sofri calado esse tempo todo, mas agora que ela voltou e sem se casar, eu me sinto completamente transtornado. Professor, se o senhor gosta dela, o senhor tem que fazer alguma coisa. Isso mesmo, professor. O senhor tem que se transtornar pro lado dela. Vocês acham? Claro! Vocês acham que eu devia ir lá e me declarar assim? Mas homem, já devia ter feito isso. Deixe de ser frouxo. Frouxo? E dona Augusta já quis ouvir falar de um noivo pra Carminha que não fosse rico? E de preferência com título de nome. Pois se ela voltou solteira do Rio de Janeiro é porque alguma coisa aconteceu por lá. Se ela não voltava, era casada, não era prometida. É. Isso é bem verdade. Agora, desse jeito é que o professor não pode aparecer na frente da moça. Vai lá amanhã, professor, com uma roupa bem bonita, bem asseado e com umas flores na mão. Ó, não há mulher que não goste disso. Não tem ninguém que cuide de mim. Ah, nós cuidamos de você, né, Candinha? Ó, tem uma roupa aí que um amigo da B já deixou uns tempos atrás que eu acho que vai se vir certinho no senhor. Olha, amanhã, depois dessa carraspana, você toma um bom banho e vai até a casa do seu juiz se declarar pra moça. Eu? Não, professor, eu. Mas vocês deixem isso pra depois porque quem vai cuidar do professor hoje sou eu. Não é a professor. Nada disso, Castilha. Quem vai cuidar dele sou eu. Nenhuma de vocês duas quem vai cuidar dele sou eu. Pelo visto, nenhuma de vocês três. Ele preferiu os braços de Morpheu. Meu aí, coitadinho. Ele deve estar sofrendo mesmo, né? Você sabe que eu não posso ver ninguém sofrendo por amor? É um aperto no coração.